E aí galera, tudo bom com vocês? Estamos aí pra mais um vídeo pro nosso canal, você está no canal Banca dos Cartuchos Meu nome é Alexandre Santos e hoje nós vamos ensinar como colocar a lixeira ou dispenser na Epson AL3110 Nós vamos colocar a lixeira nessa impressora ou dispenser e também se você quiser fazer a troca da almofada ou lavar a almofada Nós vamos passar isso aí também, mas você vai aprender a colocar a lixeira ou dispenser, né? Você vai aprender a trocar a lixeira e você vai aprender também a lavar a espuma Fica aí conosco até o final, não perca nenhum detalhe, preste bem atenção Lembrando, deixe o seu like, inscreva-se no canal e também deixe o seu comentário Da mesma forma que a minha intenção é ajudar você no dia de hoje, você também possa nos ajudar Inscrevendo-se no canal, deixando o seu like e também o seu comentário Vamos lá pro vídeo sem demora? Bora lá! Vamos lá então pessoal, vou mostrar pra vocês como está a lixeira Você vira a impressora no caso, né? Tem uma tampinha atrás da impressora do lado direito Na reta do reservatório do book, do eco-tank Lá no fundo você vai ver a tampinha Então o que primeiramente você vai fazer? Aqui ela tem um parafuso Aqui nós vamos tirar esse parafuso primeiramente Geralmente o parafuso não sai completo Ele só desparafusa, mas ele fica na tampa Algumas impressoras saem o parafuso, mas algumas não Aí você vai puxar aqui pra trás, pega aqui ó Descala aqui e puxa pra trás Sai a tampinha, certo? Você já tem um contato aqui com a lixeira Então você pode tanto trocar a lixeira Como você pode colocar um dispenser Pra jogar o resíduo fora Vamos parafusar aqui embaixo Parafuso aqui Puxa aqui pra trás Alguns são brancos, outros sim Depende do modelo da sua impressora aí Aqui você pode lavar também Se você quiser Eu recomendo não, se for lavar, não ficar apertando a espuma Pra poder lavar Porque é uma fibra diferente Então quando você aperta, amassa ela Ela perde o formato Então, infelizmente é um tipo de espuma Que dá um pouco mais de trabalho de lavar Então você vai desencaixar aqui ó Tem um parafuso Tira o parafuso Destrava ela aqui Só tem travas, tá vendo? Cheio de travas E você pode lavar a espuma dela Mas só segurando assim E não fica apertando, amassando Pra não perder o formato Ou se você tiver aí um kit Você pode tanto trocar a espuma aqui dentro Como você pode já trocar o kit completo Depende de como você comprou Ou vai comprar Agora pra colocar o dispenser Você vai precisar de uma mangueirinha Geralmente quando você compra o dispenser pela internet Ele já vem O vidrinho, a mangueirinha Se você não tiver Você arruma uma mangueirinha de silicone Essa mangueirinha aqui Geralmente tem empresas Que trabalham com book adaptado Que faz adaptação em book Eles tem pra vender Você vai precisar de um frasquinho pet Vai precisar de um cotovelinho assim ó Pode ser igual esse Ou pode ser algo que adapte Vou mostrar pra você como vai ser usado isso daqui De repente você arruma alguma coisa Pra poder colocar no lugar Na tampinha que você vai passar a mangueira Vou mostrar pra você como vai fazer Você tem que fazer dois furos Vai ser um pra entrada da mangueirinha E o outro pra questão da saída de ar Que um entra a sujeira e outro sai o ar Então vamos dar prosseguimento aqui Pra você entender como instala a lixeira Uma mangueirinha que sai aqui Da onde é o que cai a tinta na lixeira Eu não me preocupo muito Minha mão é suja mesmo Trabalho nessa área Então eu já não me preocupo mais Mas caso você quiser mexer com a luva Ou pegar um papel higiênico Alguma coisa Papel toalha Fica ao seu critério Então vamos dar continuidade Pra puxar a mangueirinha ali Eu vou usar um alicate de bico Você pode usar uma outra coisa se você quiser Puxando devagarinho aí ó Ela geralmente vai estar um pouco suja E aqui está a primeira mangueirinha Que nós estamos procurando Vamos ver se dá pra você ver aí Essa é a mangueirinha Aí o que nós vamos fazer Com aquele cotovelo que eu mostrei pra você Nós vamos colocar aquele cotovelo aqui dentro Se você quiser colocar a mangueira Aqui ó Ela entra também Sem nada Só a mangueira Só aqui fica fácil pra sair Pra soltar Por isso que eu uso o cotovelo Então eu coloco a parte que trava na mangueira A parte que trava eu coloco na mangueira Fica assim ó E aí eu pego essa parte maior Tem uns que é menor Não tem problema Pode ser o menorzinho Tem uns que é menorzinho Não tem problema Aí eu encaixo ele aqui ó Encaixo ele aqui Colocar esse araminho aqui ó Colocar ele aqui assim ó Dá umas duas voltas Vou mostrar pra você aqui ó E aperta ele aqui Pra ficar mais firme Né? Dá uma volta no araminho E também no de baixo também Se você quiser fazer melhor Põe um aqui também Tanto uma fita herma Como um araminho Que nem esse Aí fica mais firme Não vai sair com facilidade Aqui já tá bem preso Mas quanto mais segurança melhor né? Às vezes tem que ver Então se você for colocar a lixeira de volta Você vai ter que fazer Dois vãozinhos aqui ó Um desse lado E um desse aqui Porque esse aqui é onde vai passar a mangueira Mas tem que fazer um aqui Pra poder encaixar na hora aqui ó Segura aqui a mangueira E vai passar ele aqui ó Então pra ele passar aqui Precisa tá Um vãozinho aqui Não é um buraco É um vão mesmo Aqui assim E do lado de cá também Pra não prensar a mangueira Se prensar a mangueira dá problema Alguns modelos é cinza Igual você viu aí E alguns modelos são brancos Então De toda forma Ela é só você Desencaixar aqui Aí A branca Ela já vem aberta aqui É mais fácil Pra você tirar a espuma dela Certo? Seguindo o procedimento Que eu falei Pra lavar Não força a espuma Que ela perde o formato Só tira aqui Lava normal E A mangueirinha embaixo Tá a mesma coisa Se caso você quiser também Tirar a parte branca Se você tirar a parte branca aqui Dá pra tirar também Tá? Aí tem um parafuso aqui embaixo Por trás aqui tem um parafuso Você tira ele Tira essa parte branca A mangueirinha vai ficar mais fácil de pegar Se não quiser Pode puxar ele igual Tá na outra mesmo Normal E a peça branca Essa daqui Se for passar a mangueira também Do mesmo jeito Faz o cortinho Pra não prensar Encaixando ele aqui Eu passo ele Em um dos furos Da tampa Que eu já mostrei pra você Anteriormente aí E coloco A lixeira Essa é a lixeira Só que tem um detalhe Vamos lá então Você pode deixar ela assim Se você quiser tirar aquela parte Não tem problema Agora você pode também Fazer o que? Se a impressora não estiver mais a garantia Ou você não se importar em relação a garantia Você pode fazer um furo na tampa aqui Você faz um furo na tampa Fazer um furo na tampa E passa a mangueirinha pelo furo Passa a mangueirinha pelo furo Então a mangueirinha ficaria mais ou menos assim Passaria pelo furo Não forei aqui Só estou mostrando pra você Se colocar do jeito que eu fiz agora Não dá certo Porque você vai fechar a tampa Vai travar a mangueira Então faça isso Se não ser que você for deixar a tampa um pouco aberta assim Aí não tem problema Mas tem que colar ela pra ela não cair Se a gente tiver na garantia E quiser deixar assim Também não tem problema Só não fecha pra não prensar a mangueira Se prensar não vai a sujeira A sujeira volta pra impressora Então eu coloco lá A mangueirinha no vídeo E está instalada a lixeira Aí você pode fazer a limpeza na impressora Ou quando você liga que ela faz uma limpeza automática Ela já vai a sujeira pra impressora Fica aí mais um vídeo Espero que você tenha gostado Espero que você consiga fazer Não esqueça aí de deixar o seu like Inscrever-se no canal Deixe também o seu comentário De uma forma que ajude você Que você possa nos dar uma força aí também Um abraço Fique com Deus E até mais